Fala galera, novamente aqui, eu quero fazer outro reaction, mas antes de começar, só dizer pra tu, só dizer pra tu que eu tenho também um canal de rap, isso mesmo, eu tenho um canal de rap de música de anime Vai no primeiro link na descrição, confere lá o som que eu lancei, rap do Sanja, eu tenho um canal de rap de anime, dá aquela cofininha lá Conferir no som e se inscrever lá pra gente bater a média de 600 inscritos, tá bom? Vamos aqui para o canal do Fute Paródia, Brasileirão é só zoeira, 2020 parte 2, já Quem é a Champions perto do Brasileirão? Brasil, mira, 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 mira Brasil, mira, 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 Champions Abocanilha o nosso temor, os dogg estão até torcendo, o dogg camuflamego, baby Brasil, mira, Champions E vinha, catimbeiro, dentro do baby do zero Brigas de força e nós temor, 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 temor Pobre Londrina não tem paz, só a própria equipe é quem te trai As criancinha tão trocando o próprio pai O brasileiro nem juiz entende mais Tem bolidense que loucura E no duelo bombado teve até dura Aqui é tenso, tem juiz que se machuca Mas também bate, quero ver quem o expulsa Empurra com a placa quando o campo inunda, mano Ergueu o saci da sua tumba Só que o Palmeiras não perde quase nenhum Mas disparou da turma do câncer, Gabi bunda Brasil, mira, 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 Champions Gabi fogou no feitor Onde o horário goleiro Quem até juiz bloqueirou, baby Brasil, mira, Champions Alguém calma o maqueiro E ninguém diz o teu jeito Tá numa raiva do temor, 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 temor Humilha que é certo Mas vê se traz pro rapaz o anestésico Rony com a Spike tá um negócio perverso Pra que roubou Rony é mais biciclético Luxa, virou um dicionário Aurelio Puxa, olha o amor com o ex-técnico Fura, passou vergonha no débito Fluta, com o matador do Elipo Quem tá, na trend é o Gabi do Talking Jam Manda, que ele reverse com a camisa Calma, vina, tá bruto, que ouve aí Passa, ficou maluco, com dedinho Brasil, mira, 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 Champions O que sarrada é nosso temor Não dá O que ele é um ator, meu amor O que que deu no coleiro, baby Brasil, mira, Champions Futebol, arte, nego Não dá O que o braço fraterno Não dá Como eu amo o brasileiro Nero, 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 nero Bindo Eu acho que faltou só aqui É aquele lance do gol do Cruzeiro Em cima do Vasco Cara, o que aquele goleiro fez? O goleiro Então aí Oxi, nada a ver Aquele goleiro, meu Deus O que foi aquele goleiro do Vasco? Entendi, foi lado aquele negócio Mas só lance bizarro Na moral Tá muito bizarro essas coisas E aí, então é isso aí Não esquece, primeiro link de inscrição É meu canal de rap Vai lá, confere Dá aquela, faz aquela moral Conferir lá Rap de música E raps de anime Fiz rap do Sanji Só vai na primeira inscrição Confere Se gostar, se inscreve lá Pra gente bater a meta de 700 inscritos Tá bom? E até o próximo react Tchau 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 Tchau